A gente vai impor um talento pra você exercer aqui, se não for talentoso de fato, continua na mesma, se de repente for talento... Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai representar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai representar. Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai representar.